Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas e nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre o Skin Video Ultra antes de você efetivamente comprar esse produto. Eu também tenho um alerta muito importante para te passar, então preste bastante atenção no que eu tenho para te falar. Primeiro ponto de atenção é, cuidado com o site que você vai comprar esse produto, porque hoje esse produto é comercializado somente no site oficial. E para te ajudar, eu deixei o link do site oficial aqui embaixo na descrição do vídeo. E agora eu vou te contar o que é o Skin Video Ultra e se de fato funciona. Olha só, esse produto tem ajudado milhares de pessoas e dentro dele tem uma tecnologia exclusiva inglesa e americana, que proporciona resultados três vezes mais rápido para você eliminar as rugas e deixar sua pele ainda mais jovem. Além disso, o Skin Video Ultra fortalece cabelos e unhas, recupera o brilho e maciez da pele, reduz aquele bigode chinês e ainda ameniza os pés de galinha. Logo nas primeiras semanas de uso você já consegue ver resultados satisfatórios. Isso porque existem fórmulas poderosas como o ácido hialurônico e o colágeno hidrolisado, promovendo uma sustentação da pele, deixando o aspecto ainda mais jovem. Inclusive, tem muitos clientes satisfeitos aqui dentro do site oficial, como você está vendo na tela do meu computador. Você pode entrar e ver depoimentos de pessoas reais que tiveram resultados reais com esse produto. Aliás, tem uma taxa de situação de 98%, que é muito bom. Outra coisa muito importante que você precisa saber é que esse produto tem uma garantia de 90 dias. Então você pode testar o produto e se ele não funcionar, o fornecedor vai devolver o dinheiro para você. E ainda é aprovado pela Anvisa e você não corre risco algum. Lembrando que caso você queira aprovar esse produto, tome muito cuidado com o site. Até porque você só vai ter 100% de segurança e uma compra garantida se acessar o site oficial do fornecedor. E para te ajudar, eu deixei o link do site oficial aqui na descrição, conforme eu te falei. Uma dica valiosa para você ter resultados é você tomar duas cápsulas ao dia após a refeição. Espero muito que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Se ficar com alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo e eu ficarei muito feliz em te ajudar. Até uma próxima.